E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui, hoje especialmente faremos um vlog, porque é dia de rock! Vamos pegar um ticket aqui, bom, hoje tem show da minha banda lá em Itatiba, vai ter Mindflow, simplesmente a melhor banda do mundo, mas antes, a gente tá saindo aqui da minha cidade, de Sorocaba, vamos passar a tomar um café, porque, né, saco vazio não para sem café, vamos tomar um café na real, porque, né, a vida mudou, senhores, a vida sorriu pra nós, então vamos lá, e só deixar o lugar pra parar o carro, mas é isso. Olha só que vida boa, sandeichinho de mortadela pra começar bem o dia, suquinho de uva, ó o Matheus, Aham, esse é o cara, esse vai ser o nosso filmmaker hoje, hein, tá solteiro, tá? Só pra saber. Olha o outro aqui, ó, esse é, ó, vou deixar o Insta dele, ó o Murilo, e aí, mô, Murilo, tá solteiro? Tô, tô. Tá solteiro, Murilo? Tô não, solteiro. Ah, Murilo tá comprometido já, safado, safado. Ó, Murilo tá na coxinha, olha só quem tá com a gente hoje, Davi, tá me mandando ver a coxinha ali, ó. É isso aí, bora, vamos comer. E aí, galera, tamo de volta aqui, tamo na estrada já, e daqui a pouco tamo chegando lá em Itatiba, hein, então estamos há, o quê? 57 minutos, segundo o GPS. Então, daqui a pouquinho, vamos chegar pra passagem de som, e vamos que vamos, que hoje o Rock'n'Roll vai comer com farinha, beleza? É nóis! E aí, galera, chegamos aqui. Estamos já em Itatiba, aqui no pool, e aqui, e tamo aqui no make, no backstay. A galera já começou a montar o som, que é bom que tem passagem. Tá filmando lá. Olha lá. Aqui, é, exatamente atrás do palco, né, deixa eu pegar, vou levar lá. Vamos lá comigo. Ó, aí a gente tem a entrada aqui, olha ali, já tá os brother aí na produção, na montagem, e vamos que vamos. Olha só. Ó, tô montando aqui, aqui é a batera do Rafa, aqui é a batera das outras bandas que vão fazer durante o dia, o evento, né? E, bom, tamo montando as coisas ali, daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês. Ó o Jonas. Jonas, dá um salve pra galera aí. Salve, galera. O Jonas vai fazer nosso PA hoje, e por isso vai ficar animal. Então, é nóis. Bom, beleza, a gente volta já. Olha só, olha só quem tá aqui. Ele, o astro, a lenda, o mito, nossa, quase caiu. Danilão, manda um salve pra galera aí. E aí, moçada, ó, mais fad, mais flow. Show. Tá acabando, né? É? Fritando tudo aí, daquele jeito, daquele jeito. É nóis, é nóis. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Valeu, bora. Quem mais? Tem mais? Ó o Murilo. Murilo. Tá bom, galera. Isso aí. Bom, vamos dar uma... Vamos dar uma xeretada aqui, pra gente conhecer o lugar. Ó o Davi, já na correria. E aí, Davi, tá gostando? Tô. Tá legal? Tô. Então, beleza. Vamos lá. Bom, aqui onde a gente vai tocar é um clube, né? E aí, tem bastante coisa legal, ó. Tem uma galera batendo uma bola ali. Ó lá. Vamos ver se a gente pega um... Um drible maroto aqui. Ei, garoto! Aí, gente. Vamos ter a visualização frontal do palco aqui. Pra vocês verem. Olha só que massa. Olha só. Aí, galera. Essa é a visualização frontal do palco. Ó. Tem uma galera ali, ó. Montando um som aí. E aí? Bele? Vai rolar. Vai rolar. Alguma coisa aí. Bom, isso aí. Então, daqui a pouco, hein? Daqui a pouco vai começar a passagem. Vai ser animal. Tchau. 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 Música E aí galera, vamos entrar no palco hein meu, estamos tudo prontos aqui, deixa eu mostrar para vocês, já está no jeito, vou pegar minha guitarra, Hidalgo, fala aí, como vai ser o show hoje? Vai ser monstro, aí sim, Rafa, vamos cá, vamos cá cá, Olha ali, e aí? Aê, cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? E aí, como vai ser o show hoje? Pesado, né? Pesado, pesado. Isso aí, valeu, vamos subir, daqui a pouco é nós. Música O que você quer? Seja mais Corruptedora 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 Vida de sombra É isso aí O que você quer? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí